Fala aí gente, sou Thiago do canal, apenas assistindo esse vídeo eu vou trazer notícias quentes sobre o Black Crowe, teve um anúncio que esperávamos para o Black Crowe, aconteceu na edição nova do mangá, teve um vazamento que o Black Crowe foi confirmado que vai ter um filme, não deram a data da estreia desse filme e também não falaram até agora qual vai ser a sinopse desse filme, mas já saiu na edição japonesa lá do mangá de Black Crowe com os vazamentos do mangá, saiu essa informação, uma informação verídica que vai ter um filme de Black Crowe, finalmente Black Crowe vai ganhar um filme, agora resta a gente aguardar para saber qual vai ser o anúncio do dia 30, se realmente o anúncio é do filme que acabou sendo vazado ou vai ser a questão da continuação do anime, isso não dá para saber, vamos esperar mais informações, o que você achou dessa notícia, você achou que realmente essa vai ser a grande notícia de Black Crowe do dia 30, no dia que vai ser lançado o último episódio do anime, ou você acha que vai ter mais alguma coisa nesse dia 30, deixa a sua opinião do vídeo, o que você acha que vai ser a sinopse do filme, vai retratar o final do arco do reino de Spade, ou você acha que vai ser uma história original que até hoje não foi contada no mangá nem no anime, deixa a sua opinião, você gostou dessa notícia que vai ter um filme de Black Crowe, o que você acha, como você está se sentindo para o final de Black Crowe, o episódio 170 que será exibido semana que vem, dia 30, um futuro distante, que é o nome do episódio, que é o nome da intro da primeira temporada, até o próximo vídeo, obrigado a todos.